ao vivo com a gente para trazer mais informações sobre a manifestação que está acontecendo, estava acontecendo na BR-230 em Bahia, porque eu soube que tem novidade, né Vanessa? Oi Karine, acabam de ser liberados os dois trechos da BR-230, onde estavam acontecendo as manifestações dos motoristas alternativos da Paraíba. Essa liberação foi agora há pouco, então os dois sentidos, tanto João Pessoa-Bahier como Bahier-João Pessoa, já estão liberados. Isso porque a comissão que foi se reunir junto com o governo do estado, acabou de chegar aqui no local, nesse momento está falando ali em cima de um carro de som, conversando com todos os manifestantes, trazendo as informações do que foi que ficou definido diante deste impasse. Do que a gente já conseguiu apurar aqui, foi exatamente o que a Policial Rodoviária Federal, Keila Mello, nos informou, é que foi feito um acordo para que a categoria, ela possa se regularizar dentro das normas, e esse prazo, ele deve ser cumprido pelo governo do estado, fazendo com que esses trabalhadores possam continuar o seu trabalho como motorista alternativo aqui no estado. Então são essas as informações que a gente traz, Karine, da liberação dessa via, e provavelmente os outros trechos que foram interditados também devem ser liberados, seguindo essa mesma lógica que aconteceu aqui na BR-230, próximo ao acesso oeste. Volto com você. Obrigada, Vanessa, pelas informações, então que bom que tudo está se resolvendo aí, tomara que um acordo seja feito, que todo mundo saia ganhando, tá bom?